Agora Carro Bendez aqui na Marquês de Olinda porque eu estou na Casa das Máquinas, quer comprar uma motocicleta, quer levar para casa uma máquina, então vem para a Casa das Máquinas, a Casa das Máquinas tem as melhores ofertas para você aqui da Negócio Bom, Rápido e Fácil, vale a pena, olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Casa das Máquinas, esta Honda CB300R é uma Limited 2014, esta é compartilha elétrica com apenas 19 mil quilômetros rodados, está impecável por 10.900, eu disse, apenas 10.900, agora olha só a segunda oferta da Casa das Máquinas, esta é uma BMW S1000XR, 2016 é o ano, compartilha elétrica, mais injeção eletrônica, com apenas 9.700 quilômetros rodados por 56.900, eu disse, só 56.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Casa das Máquinas, mais uma super oferta, Honda CB600 Hornet, esta é uma 2008, compartilha elétrica, mais injeção eletrônica, está maravilhosa, por 22.900, apenas 22.900, mais uma super oferta, Harley Davidson, esta é uma XL883N Iron, 2014 é o ano, por 32.000, apenas 32.000, não dá para perder a oportunidade, agora para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, nós preparamos para você, esta Honda XTRE300, esta é compartilha elétrica, injeção eletrônica, o ano dela 2015, por 13.500 reais, apenas 13.500, então você quer uma máquina, quer uma motocicleta, vem para cá, vem para a Casa das Máquinas, porque a Casa das Máquinas tem as melhores ofertas, esperando por você.